Galerinha, fala galera, aqui é FulopopGames, eu estou aqui para mais um vídeo, galerinha. Então, mano, eu postei um vídeo antigamente que era... É, como eu posso dizer? Eu vou perceber que eu estava fazendo muita Godbreed e eu ia voar bastante. Mas era porque eu não estava clicando, olha. Para você fazer a Godbreed, eu vou te dar uma dica. E eu acho que ajuda bastante. Primeiramente, você clicar bem rápido. Fica assim, olha, mais ou menos assim, olha. Mais ou menos assim, olha. Assim, olha, clicando rápido. E aí você vai ter que fazer a God. Tem outra coisa que eu vou mostrar para vocês também. É, é... O aqui, né, sabe como é, né? Para a gente conseguir pegar um pouco de bloco infinito. Então, olha. Aqui para você fazer essa ponte, que é tão fácil para mim, mano. Só fazer fazer isso aqui, mano. É, literalmente. Mas para isso tem que ter uma configuração. Uma configuração para fazer isso daqui também, olha. Isso aqui, olha. Configuration. Configuração. Configuração para tudo aqui, mano. Você pode fazer a Godbreed assim, olha. Sem essa opção, mas... Olha, o mais ou menos do meu clique é assim, olha. Mas quando eu vou para a batalha... Mais ou menos do meu clique é assim, olha. Tipo, eu estou batalhando lá em cara. Aí eu faço esse clique aqui, mano. É um clique bem bom. Não é tão weird. Quanto os outros clics, né? Eu clico rápido, mano, a vida, velho. Porque é bom você clicar rápido. Você combar o cara, tá ligado? Para fazer a ponte também, olha. Fazer a ponte assim, olha. Não, 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 para. Para fazer a ponte assim, olha aqui, olha. Tipo, bem louco. Fazer a ponte meio ultra hard, tá ligado? Fazer até uma basezinha para a ponte. É, eu não vou conseguir. Quase certeza que eu não vou conseguir essa ponte. Porque tem a Telebridge, que é uma ponte muito fofa. É muito difícil de fazer ela. Tem que clicar muito, olha. Pelo menos assim. Telebridge aqui é de celular. Acho que é bem mais bonita. Olha, vamos ver assim, olha. Para combar, mano, eu clico assim, tá ligado? Para combar, eu clico assim, olha. Para fazer a ponte é a mesma coisa, velho. Não é o jeito. Não tem opção. Não tem muito segredo para clicar, tá ligado? Não tem muito segredo para clicar, não. Não tem muito segredo para clicar, não. O que você, mano? Eu clico assim, olha. Quase eu estava clicando com o outro dedo. Mas tem como fazer Godbreed com o outro dedo, tá? Ia ter que bom, mas... Eu acho que é melhor... Eu faço Godbreed com o dedão, né, mano? Porque tem muita gente que joga sem com o dedão, velho. Acho melhor jogar sem o dedão. Mas para mim a recomendação é o dedão, velho. E é bem mais forte, tem mais chance de você clicar. Para jogar PVP também, né? Porque tem gente que joga só survival com esse dedo aqui, ó. Porque eu estou jogando com o dedo indicador. Eu acho que é o dedo indicador, né? Eu não estou jogando com o dedo, mas... Acho que esse é o dedo indicador aqui. A gente pode aprender a escola, pode parecer, mas... Eu não aprendi muita coisa, né? Sobre os dedos aqui. Então, mano... Para você fazer Godbreed, é... A configuração é literalmente essa aqui, olha. E aqui, em opções de vídeo, você pode colocar qual campo de visão você quiser, né? Para você fazer Godbreed, é muito fácil. Olha, se você quiser gostar de PVP, é porque... Essa opção aqui, quando você corre... Olha, olha, tipo, eu estou aqui, eu vou correr, tá ligado? Você vai perceber que o meu campo de visão, ele vai aumentar, olha. Viu? Meu campo de visão aumenta quando eu corro, olha. Olha, está vendo? Meu campo de visão aumenta, olha. Dá para perceber isso aí. E quando você está com essa opção aqui, olha... Essa daqui, olha... Seu campo de visão não aumenta, literalmente, olha. Estou clicando para correr. A mesma coisa, estou clicando. Olha, estou aqui, andando normal, olha. Vou até fazer uma corrida aqui, calma aí. Assim, olha. Sem um negócio, andando e correndo. Dá para perceber que é mais rápido, mano. Só até as partículas aqui, está vendo? Só tinha as partículas, então eu não... Mano, essa opção aqui é a... Essa opção aqui do... Tipo, se você estiver com o campo de visão, assim, olha. E quiser fazer Godbreed, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo, porque o seu campo de visão aumenta. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer de boa, mano. Fazer de boa. Dá para fazer de boa, velho. Assim, olha, fazer... Fazer de boa. Mas eu acho que é mais difícil. Porque você pega meio que o bloco é errado, né? Para você... Está vendo, olha. Eu cliquei. Não sei se eu cliquei errado ou foi... Culpa minha, galera. Acho que foi culpa minha. É, foi culpa minha, eu acho, mano. Você pode fazer Godbreed até assim, mano. É, está vendo, ó. Eu cliquei... É, eu não cliquei também. É meio difícil, sabe? Fazer Godbreed. Você vai... Você vai aprender uma hora a fazer Godbreed assim, mas... É bem mais fácil você fazer isso aí. Que não... Olha, eu jogo assim, olha. Como esse negócio... Eu jogo com o Bano, assim. Fazendo um ponte assim, porque eu acho que é melhor, mano. Você consegue... Você não mexe na sua conclusão. Cuidado. Então, isso está bom. Mas eu vou mostrar para vocês que isso aqui não é falso, tá? É que eu estou no criativo também. Porque no criativo... É... A sua mão não fica mexendo que nem você está no serval. Tipo, eu estou no serval. Está vendo? Minha mão... Ela mexe mais para colocar no bloco. Mas eu vou mostrar aqui isso daí. Não muda nada, galerinha. Olha isso. Olha aí. Tá vendo? Não muda nada. Olha. Não muda nada. Criativo. Só muda a configuração. Que eu acho que é boa também. Para você... É... Você pode... Bridge, tá ligado? Não muda nada o criativo, não. Não muda nada. Então... Essa é a configuração especial aí. Para o seu jogo, né? Essa é a configuração especial. E eu vou estar jogando algumas partidas com essa configuração. Que eu jogo, né? Com ela. Para vocês verem que... É muito fácil fazer Godbreed. Tá? Se eu errar, não liguem. Tá ligado? Não liga, por favor. Porque essa configuração funciona. Basta você clicar. Só que eu paro de clicar no meio do nada. Ah, vocês querem vídeo aí? Eu vou postar um vídeo depois. Que é esse McDonald's Mystery aqui que eu estou jogando. Eu vou apagar esse. Eu vou gravar um vídeo. Zerando esse negócio. Não vai ser zerando. Vai ter vários capítulos. Não vai ser tão grande. Vai ser tipo uma série. É uma série pequena. Tá? Isso é uma série bem pequena. Porque... Só tem dois. Tem o McDonald's Mystery. Que é o Ronald, né? Que ele... Vocês vão descobrir. Não vou dar muito spoiler. Spoiler, né? Mas é o McDonald's. É meio... É meio supor. É meio de terror. É de terror, no caso, né? Então, eu vou postar uma série. Com isso daí, tá, galera? Então... Eu vou postar uma série. Mas não vai ter tantos episódios, não. Tá, galera? Eu não sei se vai sair na hora que vocês querem. Mas foi só ainda aí, né? E... Eu vou postar porque só tem dois. Tem um um e um dois. Eu achei só um e um dois. Eu vou pesquisar se tem mais McDonald's Mystery. Pra mim gravar mais série. Mas se não tiver... Infelizmente, a série vai ser bem pequenininha. Mas vai ser legalzinha até. Então, bora pra partida de Skull Wars. Então, galera. Vamos começar a partida de Skull Wars aqui, né, mano? Porque... É muito legal a partida de Skull Wars. Bora lá. Eu sei fazer Butterfly. No caso, eu tô fazendo Butterfly aqui. Ó, mano. Quem não é pro aqui? Quem não assistiu o vídeo não é pro. É que também eu sou pro player, né? Tipo, eu assisto vídeo de pro players, tá ligado, mano? Então, eu tenho que pegar o ball rápido. Essas coisas aí pra mim não morrer. Tá ligado, que os pro players fazem. Pegar o ball rápido. É as coisas básicas que os pro players fazem aqui nos Skull Wars. Pegar as itens rápido. Isso aí é o básico. Muito básico. Que os pro players fazem. Pra ser pro player, né? Que é ficar rápido. Essas coisas aí, mano. Esse cara tem uma caixa muito da hora aqui dessa calça. Que é a minha. Não é que eu tô com inveja, não. Tá, galera? É que o outro parece que tá muito protegido. Muito boa, velho. Parece ser da hora essa calça aí, mano. Parece ser da hora. Então, bora eliminar as calças de beleza. Eliminéi GG, mano. GG. Tem água aqui, mano. Que da hora. Não é bom pra fazer a minha LG, mano. Quem não entende o que é a minha LG vai saber. Só o que é a minha LG mesmo. Nossa. Nossa. Nossa, salvei. Me salvei. Me salvei. Que? Mano, que play foi essa? Mano, mano. Joguei muito. Fala a verdade, galerinha. Joguei demais. Joguei muito. Nossa. Mano, eu joguei muito, velho. Joguei demais, velho. Respeita. Mano, eu joguei demais. Não, galera. Por favor. Confessa aí, mano. Não diga se a minha madrinha tinha um falante. Calma aí, galera. Quero fazer ponte. Não, não, não. Beleza. Vamos dar uma máscara aqui. Vou tentar colocar logo em mim, né? Conseguiu colocar logo em mim. O porra. Tá gote. Quase. Melhor espada do choco já. Tem um bad boy relo ali, mano. Ai. É. Vamos fazer a partida, galerinha. Bora. Para mais uma. E aí, acaba o vídeo, ok? Então, galerinha. Bora para uma partida Skyward. Eu pausei o vídeo, mas depois eu voltei o vídeo. É. Eu tenho a minha estranha. Então, vou pausar até começar a partida. Bom, galera. É. Tá lá, né? Vai começar aqui a partida. O mesmo mapa. O mapa da sorte. O mapa da sorte está aqui, né, mano? O mapa da sorte está aqui, mano. O mapa da sorte está aqui para não dar sorte. Claro, não. O mapa da sorte não vai dar azar. Mas... Como é que o mapa da sorte não tem nada a ver? Mas é que esse mapa que a gente ganhou, né? Então, eu não estou confiante. A gente ganha de novo nesse mapa aqui, mano. Porque eu gostei bastante desse mapa aqui, mano. Tá de beijo? Não, tá viva ainda. Tá viva ainda, mano. Tá viva ainda, velho. Nossa, que clutch. Só pega essa play, mano. Só pega essa play, velho. Só pega essa play. Só pega essa play. Só pega essa play. Não! Mano, que cara. E espertinho. Mano, que experimento, velho. Ah, mas mandou bem, velho. Mandou bem. Mandou bem. Gostei. Vou usar essa estratégia aqui. Pelo menos eu aprendi uma estratégia com o nosso querido amigo. De novo. A mesma coisa aconteceu com o youtuber. Eu estava assistindo e chamaram o Dr. Biscopo. Eu sou um pouquinho. Você arrime um desenho aqui, mano. Então... Vou ter que pegar blocos. Para aí, para o meio. Eu vou ter que quebrar esse bloco aqui. Não vai dar, não. Faltou esse bloco. Se eu conseguir, pelo menos, um bloco de bloco. Se tiver, não tem mais nenhum item, não. Não tem mais nenhum item, não, galera. Eu consegui! Ah, velho, mano. Ah, mano. Se eu conseguir fazer isso, não me diga como é que eu consegui fazer isso. Mas eu consegui que eu vou fazer isso. Se eu sei disso. Não, eu só sei disso. Eu sei disso, mano. Se eu sei que tem um cara lagado. Cheitado. Ou lagado, tanto faz. Ah, o cara saiu da partilha que deu. Tá bom. Que esse poder aqui é melhor que a outra. De GG. Se pá, GG. De GG, mano, eu acho. Para esse cara aqui, GG, mano. Espera aqui. F para ele. Mano. F para você, carinha. É Hacker? Chitado. Chitado, velho. Chitado ou não? 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 Eu era pequenininho, tipo, então... Vou jogar vocês, velho. Nossa, pera! Que play foi essa que eu fiz aqui para me matar esse cara? Agora, eliminado. Falta matar mais esses carinhas aí, mano. Para eliminar esses carinhas aqui, mano. E aí, GG, para a gente. A gente ganha a partida. E o cara já deve estar correndo. E ele está correndo mesmo. Ele está correndo mesmo. O proietarão está com... Só são dois, mano. Então, literalmente, eu estou muito forte. Obrigado, velho. Não, eu não vou eliminar. Já era eliminado. Ou melhor... Chitado. Mano. Velho! Que cagada foi essa? Eu acho que ele está muito cagado, velho. Que sorte que esse cara teve. Mano. Esse cara aqui está muito cagado. Galera. Liga para a minha... 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 Minha prima falando aqui, não. É que eu estou... Eu não avisei ela que eu estou gravando um vídeo, né, mano. Não tem como ela saber. É que eu estou gravando um vídeo também com a minha avó, mano. É que eu não quero deixar sem vídeo para vocês, né? Não quero deixar sem conteúdo. Ah! Para mim, tem uma galera assim. Não é legal deixar sem conteúdo. Não, porque vocês gostam de vídeos de Sky Wars, eu acho, mano. Tem bastante que a gente assiste pro players de Sky Wars. E eu acho que se der uma chance pra mim, talvez eu seja um aqui. É uma não. Calma aí, galera. 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 Não! Perdemos, galera. Se você não gostar do vídeo, deixa o like, se é no canal. Ative se não for a liga de todas as notificações. Não liga para a minha avó falando aqui. Falou.